Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, estamos começando a nossa Escola da Fé. Hoje, dia 20 de fevereiro e dia 22, a igreja celebra uma grande festa, né? Cátedra de São Pedro. O que significa isso? Eu quero comentar um pouco sobre isso nessa nossa conversa de hoje, ok? Mas vamos rezar primeiro, pedindo ao Senhor a sua graça, a sua bênção, porque Jesus disse bem claro, sem mim nada podeis fazer, né? Toda Escola da Fé, toda aula de religião, toda aula de trilogia, precisa começar com a oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face na terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazem, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo a Virgem Maria, nossa mãe, nossa guia, que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, eu quero começar o programa dizendo que você pode ajudar a Canção Nova pelo cartão de crédito mensal. Você usa o cartão de crédito para todas as suas compras, pode ajudar também para você poder contribuir com a Canção Nova, ok? E você pode, se você alterar a sua contribuição, para o cartão de crédito, que é o melhor meio da Canção Nova receber o teu recurso, você vai receber esta miniaturazinha aqui, desse Santuário do Pai das Misericórdias. É uma coisa bem simples, mas é uma lembrança que a Canção Nova quer te dar, de que você contribui com essa obra de evangelização. Qualquer dúvida, você pode ligar aí para o telefone, que também é o WhatsApp, o 12-3186-2600, ok? Ou então você entra aí no site clube.cancionova.com e você vai ter as informações. Eu quero colocar um registro aqui interessante. A gente faleceu, no dia 11 de fevereiro, um padre jesuíta, que durante muitos e muitos anos, ele foi o coordenador, o presidente do Observatório Especial do Vaticano. Quando eu fiz aqui um programa de saúde da fé, sobre ciência e fé, eu falei muito dele. O padre George Coyne, era um padre jesuíta, que durante 28 anos, ele presidiu o Observatório do Vaticano. Faleceu de câncer na bexiga, dia 11 de fevereiro, no Hospital Universitário Upstate, em Nova York. E o Observatório Romano deve muito a esse homem. Sobretudo, ele era um homem que falava muito da ciência e da fé. Por que o Vaticano tem um observatório espacial de altíssimo nível? Ele, inclusive, construiu, está escrito aqui, a tecnologia avançada de movimento dos observatórios. Para quê? Exatamente para mostrar para o homem de ciência, que a ciência é de Deus. Há um intercâmbio da ciência e da fé. Por isso que eu quis fazer aqui esse registro do falecimento do padre George Cunic, com 87 anos de idade, ainda trabalhava aí nessas suas pesquisas de astronomia. Ele era astrofísico e trabalhou muito aí no Vaticano. Bem, nós queremos conversar hoje, então, um pouco sobre a Catedra de Pedro. Por que que no dia 22 de janeiro a igreja coloca na liturgia essa celebração? Vamos ver um pouco. Está aí. A Catedra de Pedro, aí você vê uma figura da imagem da Basílica de São Pedro. Então, exatamente para lembrar a missão que Jesus deu a São Pedro, o estabelecimento do cristianismo em Antioquia, depois de Roma. Pedro saiu de Roma, foi para a Antioquia, na Síria, e fundou a primeira comunidade. Saiu de Roma, não. Saiu de Jerusalém, foi para a Antioquia, fundou a primeira comunidade católica ali, cristã, onde pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos. Ali. A Catedra, depois Pedro foi para Roma. A Catedra é o símbolo da autoridade do magistério. Então, essa cadeira mais bonita, que todo o bispo tem na sua diocese, na igreja catedral da diocese, é o símbolo da autoridade do magistério do bispo, de onde vem a palavra catedral, vem de cátedra, que é o quê? A catedral é a igreja mãe da diocese, a igreja mais importante da diocese, é a igreja do bispo. Ali tem a cátedra do bispo, bem ali no fundo. Ok? A Catedra de São Pedro é exatamente o reconhecimento da sua autoridade, aquela autoridade que Jesus deu para Pedro sobre toda a igreja, inclusive sobre os outros apóstolos. Jesus quis uma cabeça visível na igreja. Claro que o Cristo, ele é a cabeça invisível, mas como a igreja é uma instituição humana, toda instituição humana precisa ter uma cabeça invisível, precisa ter um chefe. Você vai na prefeitura, tem um prefeito. Você vai no quartel, tem um comandante. Você vai numa escola, tem um diretor, tem um reitor, porque toda instituição humana, se não tiver uma cabeça, vira bagunça. Então, como a igreja é uma instituição humana, Cristo concedeu a Pedro e seus sucessores e os papos essa autoridade. E que autoridade, hein? tudo que você ligar aqui na terra, eu ligo lá no céu. Isso é muito importante entender. Quando o Papa diz assim, vamos celebrar o Natal dia 25 de dezembro, o céu celebra 25 de dezembro. Vamos celebrar o nascimento de Nossa Senhora em 8 de setembro. Claro que sempre tem um motivo, o céu também celebra. O que você ligar na terra, eu ligo no céu. E mais, as pautas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te dou a Charles, chave para abrir e fechar, né? Muito bem, vamos ver. Vamos em frente. O canão 331 do Código de Direito Canônico diz o seguinte, que o bispo da igreja de Roma, que é o Papa, não é? no qual perdura o munos. Munos é uma missão sagrada concedida pelo Senhor singularmente a Pedro, primeiro dos apóstolos para ser transmitido a seus sucessores, aos outros papas, né? É a cabeça do colégio dos bispos, é o vigário de Cristo aqui na terra, né? E aqui na terra, pastor da Igreja Universal. Ele pôs em virtude do seu munos, munos, quer dizer, a missão sagrada que recebeu de Cristo, tá? Tem na terra o poder ordinário, agora presta bem, supremo, pleno, imediato e universal, que pode sempre exercer livremente. Ou seja, o Papa, ele recebeu um poder sagrado sobre toda a igreja. Esse poder é um poder supremo, ok? Pleno, atinge todas as dimensões da igreja, né? É, imediato, na hora que ele quiser, usa direto e universal, abrange a igreja no mundo inteiro, ok? Que pode exercer livremente, né? É assim desde São Pedro até hoje, né? O Papa tem essa prerrogativa. É isso que 22 de fevereiro a igreja celebra, o fato de Cristo querer esse primado de Pedro, o primado do Papa. Note uma coisa interessante, nenhum Papa colocou o nome de Pedro 2 ou Pedro 3, não, só teve um Pedro. Por quê? Porque na verdade todos eles são Pedro, não é? Podemos dizer que o Francisco é o nosso Pedro de hoje, não é? Tu és Pedro, não é? Quando ele é eleito o Papa, Deus diz para ele, tu és Pedro, e sobre essa pedra ele ficaria a minha igreja. E o Papa tem a infalibilidade, não é infalibilidade em coisas, né? de ciências a infalibilidade quando ele professa um dogma que mais ou menos treze vezes na história da igreja algum Papa proclamou um dogma, não é? Vamos em frente. O Conselho Vaticano segundo, primeiro, que foi em 1870, colocou o seguinte, na Constituição Dogmática Pastor Eternos, não é? Ele colocou a questão da infalibilidade do Papa dizendo o seguinte, tal é a doutrina da verdade católica, da qual ninguém pode desviar sem perigo para a sua fé e para a sua salvação. Olha aí. Pois esta sé, sé quer dizer sede, né? Esta sé de São Pedro permanece imune de todo o erro, segundo a promessa de nosso divino Salvador, feita ao príncipe de seus apóstolos. Roguei por ti para que tua fé não desfaleça e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Lucas 22, 32. É o chamado Munus Petrin, a missão sagrada de Pedro de confirmar os irmãos na fé. Por isso que o Papa viaja pelo mundo inteiro, né? Então, aí a Igreja colocou a questão do dogma da infalibilidade. Claro que infalibilidade, tem que entender isso, não quer dizer impecabilidade. o Papa também pode pecar, ele se confessa. Há pouco tempo atrás, a gente viu o Papa Francisco que entrou no confessionário lá no Vaticano, na frente das câmeras, para se confessar. Mas, quando ele, como o Papa, proclama uma verdade de fé, um dogma, aí, ele tem a assistência do Espírito Santo. Esse é o dogma que foi proclamado. Vamos lá. Jesus muda o nome de Simão, interessante isso, né? Quando André, irmão de Simão Pedro, levou Simão até Jesus, que coisa interessante, Jesus mudou o nome dele. Isso está no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 40, está escrito assim, olha, achamos o Messias, André, falando para o seu irmão Simão, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Por quê? Porque André era discípulo de João Batista. E André escutou João Batista dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a ele. Então, André, para a papela, achamos o Messias, quer dizer o Cristo. Levou-o a Jesus e Jesus, olha que bonito, fixando nele o olhar, disse, tu és Simão, filho de João, será chamado Kéfas. Kéfas, que em hebraico quer dizer pedra. eu acho isso muito interessante, no primeiro encontro que Jesus teve com Simão, ele olhou para Simão e disse, tu és Simão, você vai se chamar Kéfas, ou seja, pedra, pedra, depois ele vai dizer, lá na Magéria de São Mateus, né, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. quando, na Bíblia, Deus muda o nome de uma pessoa, isso significa que Deus está dando uma missão sagrada, o munos, ou seja, uma missão sagrada. Você vê, por exemplo, Deus mudou o nome de Abraão, que era Abrão para Abraão, é diferente, Abraão significava um pai elevado, Abraão significa o pai de uma multidão, do povo de Deus, trocou o nome de Jacó para Israel, porque vai ser o pai do povo de Deus, trocou o nome de Sara, que era Sarai estéreo para Sara, que agora é mãe, então, o mudar um nome, por isso que os papas mudam inclusive de nome, muitas pessoas que se consagram na igreja, às vezes mudam de nome, hoje está se perdendo esse costume, mas antigamente, né, quando a pessoa entrava por um convento, mudava de nome, muito bem, está aí, vamos em frente, após a ressurreição, então Jesus confirma, né, Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele, sim senhor, sabes tudo que, sabes que eu te amo, então Jesus disse, apacenta os meus cordeiros, é muito bonito a gente pensar que mesmo depois de Pedro ter negado Jesus três vezes, não conheço esse homem, não sei o que você está falando, não sei do que se trata, Jesus ainda mantém Pedro como o chefe da igreja, é uma coisa impressionante, eu acho que se nós fôssemos no lugar de Jesus ali, não Pedro, pode ir embora, pode ir embora, eu vou colocar João no teu lugar, porque João ficou aos pés da cruz comigo, mas por que que Jesus manteve Pedro? Eu fico pensando, Pedro era um líder, porque o chefe tem que ser líder, talvez João não fosse líder, e não era mesmo, João era aquele evangelista maravilhoso do quarto evangelho, a águia que voa mais alto, Pedro não, Pedro era aquele homem que ele era líder, era o porta-voz dos apóstolos, ele corria riscos, Pedro o manteve, é um consolo para nós pecadores, se Jesus perdoou, Pedro vai perdoar para nós também, mas não esqueça que Pedro chorou amargamente o seu pecado, está aí, vamos lá, Pedro apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, Cristo confirmou para Pedro a sua missão, agora eu quero colocar aqui algumas citações de alguns padres da igreja, santos, doutores da igreja, o que falaram, lá no começo da igreja, veja, São Cipriano de Cartago, foi bispo de Cartago no norte da da África, morreu em 258, nasceu no ano 180, mais ou menos, olha o que São Cipriano dizia, o Senhor edifica a sua igreja, sobre um só, embora conceda igual poder a todos os apóstolos, depois da sua ressurreição, julga conservar a fé, quem não se conserva, quem não conserva essa unidade da igreja, quem não conserva a unidade com o Papa, julga que está guardando a fé, não, não é, continua, ele fala, confia estar na igreja, quem se opõe e resiste à igreja, confia estar na igreja, quem abandona a cátedra de Pedro, sobre o qual está fundada a igreja, é obra dele, sobre a unidade da igreja, olha gente, hoje eu tenho visto muita gente atacar o Papa Francisco, bater no Papa Francisco, é um Papa legítimo, olha o que esse santo lá do século 2, 3 está dizendo, confia estar na igreja, quem abandona a cátedra de Pedro, sobre a qual está fundada a igreja, pode passar, São João Crisóstomo, que foi bispo em Constantinopla, mártir, doutor da igreja, um dos gigantes da igreja, olha o que ele dizia, olha o que ele dizia esse homem, no interesse da paz e da fé, não podemos discutir sobre questões relativas à fé, sem o consentimento do bispo de Roma, veja que o bispo de Roma, já lá, no século 4, o bispo de Roma já tinha essa prevalência, não podemos discutir as coisas de fé de doutrina, sem falar com o bispo de Roma, a cátedra de Pedro, vamos lá, tá, e aí ele diz, Pedro na verdade ficou para nós como a pedra sólida, sobre a qual se apoia a fé e sobre a qual está edificada a igreja, sobre a qual está edificada a igreja, tendo confessado ser Cristo, filho de Deus vivo, foi lhe dado ouvir, sobre a pedra a da sólida fé, edificarei a minha igreja, a fé sólida de Pedro, Pedro reconheceu Jesus como o verdadeiro Messias, não é? A quem iremos, Senhor? Só tu tem palavras de vida eterna, quem eu sou? Tu és o Messias, o filho de Deus, então, nessa fé de Pedro, que reconhece Jesus como o verdadeiro Messias, é que Cristo instaurou a sua igreja, plantou a sua igreja, vamos lá, tornou-se enfim, o mesmo São João Cristóvão dizendo, tornou-se enfim, Pedro alicerce firmíssimo e fundamento da casa de Deus, quando, após negar a Cristo e cair em si, foi buscado pelo Senhor e por Ele honrado com as palavras apacentas minhas ouvidas, então, porque eu estou colocando essas citações desses primeiros padres da igreja, para mostrar que o primado de Pedro não foi alguma coisa inventada por um Papa, não, é o próprio Cristo que quis isso e por isso existe até hoje, a instituição mais antiga da história da humanidade é o Papado, não tem nenhum império que tenha tido tantos reis como a igreja teve Papa, nunca, 266, mas nem o Império Romano, nem o Império Persa, nem o Império Bizantino, nem o Império Mongól, nem o Império, sei lá, Assílio, Babilônico, nada, todos se acabaram, a igreja continua, e nós vamos ter o Papa até o Cristo voltar, não sabemos quando, vamos lá, Santo Irineu de Leão, esse Santo Irineu eu estou encantado com ele, vou pedir licença para tomar um pouquinho d'água, só que eu estou com a minha garganta hoje falhando um pouquinho, Santo Irineu de Leão foi um homem fantástico, ele nasceu por volta do ano 130, foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, Marte, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista, então Santo Irineu ele está na sucessão apostólica assim muito perto, São João Evangelista na cidade de Éfeso, dava formação para São Policarpo de Esmirna na cidade de Esmirna e Santo Irineu foi discípulo de São Policarpo, ele escreveu aquela obra maravilhosa Adversos Herés, foi o enfrentamento da primeira e maior heresia que entrou na igreja, o gnosticismo terrível, a gnose, muito bem, Santo Irineu na sua obra Adversos Herés, Contra os Herésia, ele escreveu isso sobre a primazia do ensino, porque é com esta igreja de Roma em razão da sua mais poderosa autoridade de fundação que deve necessariamente concordar toda a igreja, todo mundo tem que concordar com Roma, por isso Santo Agostinho que é do século IV dizia Roma locuta causa finita, Roma falou, acabou a questão, definida a questão, ele continua na obra Contra as Heresias, isto é, devem concordar os fiéis procedentes de qualquer parte, ela na qual sempre em benefício dos que procedem de toda a parte, se conservou a tradição que vem dos apóstolos, olha porque que Santo Irineu centra em Roma, porque ele fala ali em Roma está, procede de toda a parte, né, e se conservou a tradição que vem dos apóstolos, de onde é que vem o credo que a gente reza? Não está na Bíblia, de onde é que vem o credo? O símbolo dos apóstolos, quem que guardou esse credo? A igreja de Roma guardou esse credo, pode passar aí para nós, por favor, então na obra dele Contra as Heresias, Santo Agostinho, né, como eu já falei aqui, depois da condenação do Pelagianismo, que era aquela heresia de Pelagio que negava o pecado original, no sínodo que houve lá em Roma em 416, né, com a concordância do Papa Inocêncio I, Santo Agostinho disse aquela frase que eu já disse, Roma Locuta causa finita, ok? Pode virar aí para nós, por favor. Bom, o Papa Pio XII, que foi Papa mais ou menos até 1950, eu acho que 53, 54, Pio XII, né, ele disse na encíclica Mistici Corpus Christi, que quer dizer Corpo Místico de Cristo, é sobre a Igreja, né, Pio XII disse, uma coisa muito importante, presta atenção nisso, olha, há os que se enganam perigosamente, crendo poder se ligar a Cristo, cabeça da Igreja, sem aderir fielmente ao seu vigário na Terra, está aí, para se ligar a Cristo, que é a cabeça da Igreja, tem que se ligar a cabeça visível, que é o Papa, porque, suprimindo esse chefe visível, quebrando os laços luminosos da unidade, eles obscurecem e deformam o Corpo Místico do Redentor, a ponto de ele não poder ser reconhecido e achado dentro dos homens, procurando o porto da salvação eterna, está aí, né, eu ouvi, por exemplo, né, com relação ao sino da Amazônia, antes de sair a exotação apostólica do Papa, Nossa, disseram tanta coisa, porque o Papa vai fazer isso, o Papa vai fazer aquilo, e vai aceitar a ordenação de homem casado, vai aceitar, de repente, até a ordenação de mulher, vai criar um rito amazônico, vai fazer, não sei, internacionalização da Amazônia, e gente já batendo no Papa, não aconteceu nada disso, quer dizer, é preciso ter um pouco mais de cautela, de prudência, quando a gente fala do Papa, está aqui, né, o que, o, o, eu não estou colocando essas coisas aqui por causa do sino da Amazônia, não, eu estou colocando aqui porque é a aula sobre a carta da de Pedro, então, independente, as coisas acabam fechando, mas não é por intenção própria, não, pode passar? Nunca houve o Pedro 2, daquilo que eu falei, nem Pedro 3, porque todos eles são o mesmo Pedro, nós o chamamos de Bento XVI, de Francisco I, mas Jesus continua a chamá-lo de Pedro, tu és Pedro, é bonito isso, né, tu és Pedro, né, é a cabeça da igreja visível, né, vamos lá, eu gosto muito desse sonho profético de Dom Bosco, Dom Bosco teve um sonho maravilhoso, né, eu já contei aqui uma vez, Dom Bosco, Dom Bosco teve mais de 50 sonhos proféticos, né, é um sonho ele viu uma caravela daquelas, né, antigas, um barco, um navio, né, navegando no ocidente no meio de uma guerra contra ela, e nessa caravela Dom Bosco viu, né, o Papa dirigindo a caravela no timão, né, o timão é o é o volante que conduz o leme, né, né, e quando e quando aquela caravela ameaçava afundar por causa do ataque que ela sofria, eram tiros de canhão para todo lado e tal, surgiram duas colunas, uma de cada lado da caravela e de cada coluna uma corrente que prendia na caravela e não deixava a caravela afundar, e as colunas se moviam junto com a caravela até ela chegar ao porto, e Dom Bosco olhou nas duas colunas e viu dois sinais em cima, uma coluna ele viu o ostensório com a hóstia e na base da coluna estava escrito em latim salus credentium e quer dizer a salvação dos que creem olha que bonito a Eucaristia e na outra coluna ele viu a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora e escrito embaixo Maria Auxilium Cristianolo Maria Auxiliadora dos Cristãos Dom Bosco entendeu que a proteção que Deus dá para a igreja que Cristo dá para a igreja está exatamente no Papa na Eucaristia e na Virgem Maria é bonito isso muito bem vamos fazer o nosso intervalo já está na hora mas a gente volta rapidinho espera aí meus amigos estamos de volta com a nossa Escola da Fé e eu quero mostrar mais uma vez para você o Retiro Popular de 2020 que todo ano a Canção Nova faz para ajudar você a ter uma quaresma bem centrada na Palavra de Deus D. Alberto Taveira preparou este ano e o título hoje em dia está ligado com a igreja Edificar a Igreja olha é um manual muito profundo de espiritualidade para você acompanhar aí a quaresma viver uma quaresma eu diria assim dirigida monitorada para você não viver uma quaresma assim dispersa não sabe como fazer uma quaresma está aqui é um retiro popular está certo e olha e a Igreja e a Canção Nova para facilitar ainda mais as pessoas está colocando um desconto aqui nesse manual passa a ser vendido por R$ 7,90 do dia 11 de fevereiro até o dia 26 de fevereiro então aproveite e você pode adquirir pelo site loja.cancionoma.com ou pelo telefone 12-31-86-2600 e não é um manual para você usar só na quaresma não é um manual de vida espiritual para você usar a vida inteira muito bem quero mostrar rapidamente aqui alguns livros que estão um pouco ligados com esse nosso assunto por exemplo A Minha Igreja nesse livro aqui A Minha Igreja eu coloco por exemplo quais foram os dogmas que os papas nesses dois mil anos proclamaram estão aqui em relação e muitas outras coisas o que é a Igreja né os doze apóstolos né a vida dos doze apóstolos resumida né você pode aí conhecer um pouco de cada um deles a beleza de cada um as fraquezas de cada um o Catecismo da Igreja responde a que foi autorizado pelo Papa João Paulo II é um trabalho do Magistério da Igreja um trabalho sobretudo do Papa porque é o Papa quem confirma aprova o Catecismo da Igreja que é um texto oficial da doutrina católica o Papa João Paulo II dizia texto de referência da fé católica isso aqui é um dicionário que eu fiz né do Catecismo junto com a editora Loiola e esse livro Sagrada Tradição tem essas citações todas que eu estou usando aqui nesse nosso programa de hoje e que vou continuar usando né faz parte daqueles três livros Sagrada Escritura Sagrada Tradição e Sagrada Magistério que são as três colunas nas quais sobre as quais a Igreja se apoia muito bem vamos continuar então aqui a nossa conversa bom uma coisa que eu quero mostrar aqui agora é o seguinte muita gente coloca assim mas será que realmente Pedro Cristo quis esse primado do Pedro na Igreja esse poder quis e eu quero mostrar aqui quantas evidências há disso exatamente nas Escrituras então veja por exemplo Pedro sempre foi o líder do colégio dos apóstolos e sempre o porta-voz dos apóstolos sempre é Pedro que fala você pode reparar nisso o nome de Pedro é mencionado 171 vezes no Novo Testamento o segundo apóstolo mais citado é São João que é só 46 vezes olha a diferença Pedro é citado 171 vezes ok o que mais? no concílio de Jerusalém no ano 49 quando houve aquela polêmica em Antioquia que os cristãos que vieram do judaísmo queriam manter a circuncisão antes do batismo e Paulo e Barnabé não aceitaram e houve aquela muita discussão então foi todo mundo para Jerusalém para resolver o problema lá com os apóstolos quem é que decide a questão? é Pedro nessa decisão foi importantíssima para a igreja por quê? porque se a igreja continuasse mantendo a circuncisão o cristianismo se tornaria apenas uma seita do judaísmo a mais como já tinha os fariseus os saduceus não não Paulo disse acabou o cristianismo não vai ser uma seita do judaísmo o cristianismo é a sucessão do judaísmo é a continuação do judaísmo e quem é que decidiu a questão? olha aí ao fim de uma grande discussão está lá nos atos apóstolos capítulo 15 ao fim de uma grande discussão a coisa foi difícil Pedro Pedro levantou-se e lhes disse irmãos vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e cressem toda a assembleia o ouviu silenciosamente é Pedro que toma a palavra e define a questão está aí ele junto com os apóstolos não é então a gente vê a evidência de que realmente Pedro não é logo depois que Cristo foi para o céu na sua ascensão Pedro assume o comando da igreja não é a gente vai ver isso no dia de Pentecostes quem é aqui não é no dia de Pentecostes atos apóstolos capítulo 2 abre a janela lá do cenário ele faz aquele discurso tão veemente que São Lucas nos atos apóstolos diz que 3 mil pessoas se converteram e foram batizadas no discurso de Pedro vamos lá admissão do primeiro pagão Cornélio a gente conhece muito bem essa história que está contada no capítulo 10 dos atos apóstolos quem era Cornélio Cornélio era um centurião romano ou seja um oficial romano que estava na cidade de Jope Jope é uma cidade assim ali a beira mar mediterrânea ali na região de Japas etc e essa história é muito interessante Pedro estava na hora do almoço rezando e Pedro viu descer um lençol assim cheio de animais impuros animais que os judeus não comiam e uma voz diz para Pedro Pedro pega mata e come e Pedro percebeu que era o senhor ele disse não senhor eu sou um bom judeu eu não como esses animais impuros porque o judeu só comia um animal por exemplo que tivesse o casco fendido e que ruminasse então por exemplo comia o boi a vaca mas não comia outros animais que não ruminasse e tivesse o casco fendido como o porco por exemplo o porco tem o casco fendido mas não rumina bom e a visão repetiu três vezes Pedro pega mata e come Jesus está mostrando para Pedro que Pedro não tem mais pessoas impuras os pagãos também vão ser inseridos na redenção é isso que Jesus estava ensinando para Pedro bom quando ele estava naquilo ali bateram na porta lá uns enviados de Cornélio que era um soldado oficial pagão romano não era judeu e manda chamar Pedro porque ele estava rezando lá e teve uma visão dizendo olha manda chamar Pedro que está lá na casa de fulano tal Pedro quando recebeu aquele chamado vendo aquela visão Pedro ligou as coisas e disse olha o senhor está fazendo alguma coisa e foi lá na casa de Cornélio quando chegou na casa de Cornélio Pedro foi dizendo olha eu estou aqui porque o senhor mandou mas eu judeu não entra na casa de pagão era proibido mas aí Pedro começou a falar de Jesus Cristo Cristo ressuscitado o que aconteceu desceu o Espírito Santo sobre eles um verdadeiro pentecostes para os pagãos o que Pedro fez Pedro batizou todo mundo foi a primeira vez na história da igreja que os pagãos foram batizados ou seja quem é que dirigiu isso comandou isso Pedro se fosse um outro dos apóstolos eu acho que seria a maior confusão mas como Pedro era foi com ele que Cristo colocou a questão por isso que ele colocou isso daqui pode-se porventura recusar a água do batismo a esse que como nós receberam o Espírito Santo e ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo interessante que Pedro estava em Jope aqui nas margens de Meditação quando Pedro foi a Jerusalém que é mais para dentro de Israel a comunidade chamou a atenção de Pedro Pedro você está ficando louco cara como é que você entra na casa de um pagão ainda batiza esses pagãos eles pensavam que o batismo o cristianismo era só para os judeus Deus mostrou que não Deus mostrou que é para todos assim como mostrou lá em Antioquia para Paulo e Barnabé que o batismo não precisava mais ter a circuncisão então a partir daí o cristianismo passou a ser não um segmento uma seita judaica mas a sucessora do judaísmo esse fato foi importantíssimo na história da igreja agora quem foi o digamos assim o protagonista disso Pedro se fosse um outro apóstolo eu acho que seria algo complicado aceitaram a comunidade aceitou e a partir daí nós vamos ver São Paulo viajando por todas as já coloquei aqui as viagens de São Paulo Paulo viajando por todo o paganismo ali da de hoje da Turquia naquelas cidades todas evangelizando os pagãos por toda a parte mas primeiro foi preciso quebrar esse gelo e é com Pedro que acontece isso vamos lá tem mais coisa tem mais coisa Pedro é sempre citado em primeiro lugar repare que todas as vezes que os evangelistas citam os doze apóstolos Pedro sempre é o primeiro repare escolheu esses doze Simão a quem pôs o nome de Pedro aí vem Tiago filho Zé Bedeu João olha Marcos põe Pedro em primeiro lugar Mateus põe Pedro em primeiro lugar Lucas põe Pedro em primeiro lugar João não dá a relação dos doze apóstolos porque João não precisava o que os outros mas os três evangelistas sinóticos não dão a relação dos apóstolos Pedro então é o primato de Pedro não é uma coisa forçada na igreja não é uma coisa inventada não é realmente algo que aconteceu a gente vai ver uma coisa maravilhosa Pedro negou Jesus três vezes quarenta dias depois Jesus teve ressuscitado com eles subiu para o céu derramou o Espírito Santo depois Pedro não é era quem comandava a igreja a gente vai ver nos atos apóstolos sempre é Pedro que conduz não é vamos lá estou colocando tudo isso porque para vocês entenderem a importância dessa festa do dia 22 de fevereiro da cátedra de Pedro ok Pedro começou a dizer eis que deixamos tudo e te seguimos estão vendo Pedro é o porta voz não é falando para Jesus Senhor quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim até sete vezes estão vendo Pedro é aquele homem que coloca para Jesus as suas dúvidas sem medo os outros também mas Pedro muito mais o que mais apenas eu colhi aqui algumas citações dos evangelhos por exemplo disse-lhe Pedro Senhor propõe essa parábola só a nós ou também a todos estão vendo não é depois aqui em João 6 67 quereis vós também retirar-vos quando Jesus falava da Eucaristia e o povo começou a ir embora esse discurso é muito difícil da gente aceitar comer a carne beber o sangue desse homem parecia uma loucura aí Jesus aperta os apóstolos vocês também não querem ir embora pode ir porque Eucaristia gente não tem jeito de explicar Eucaristia é acreditar ou não acreditar não tem como você colocar na cabeça de uma pessoa que aquele pedacinho de pão consagrado é Jesus Cristo ou acredita na palavra de Cristo ou não acredita por isso que Jesus não dá explicação para eles quereis vós também ir embora retirar-vos quem é que responde e responde na lata certinho Pedro respondeu-lhe Simão Pedro Senhor a quem nós diremos só tu tens palavra de vida eterna e nós cremos nós sabemos que tu és o santo de Deus tá aí ficaram né ficaram passaram na grande prova da Eucaristia que hoje muita gente não passa muita gente não vai à missa muita gente não comunga porque não acredita que aquela hóstia consagrada é Jesus Cristo veja bem é Jesus Jesus não tá ali dentro escondido não não aquele pão é carne de Cristo é sangue de Cristo é alma tem Cristo não apenas ele não está escondido ele não ele está substancialmente ali né é a fé né eu penso que seja uma das maiores exigências que Deus faz a nossa fé né mas tá aí Pedro é o homem que dá a resposta que mais tem mais passagens né entretanto Pedro e seus companheiros tinham deixado vencer-se pelo sono olha porque que o evangelista coloca Pedro e seus companheiros ou seja Pedro é o chefe se deixaram vencer pelo sono aonde lá na né quando eles estavam lá no 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 mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na galera porque que sempre destaca Pedro porque que Jesus sempre né falou pra Madalena vai dizer pros discípulos e para Pedro que eu vou encontrar com vocês lá na galera porque que Jesus destaca Pedro porque ele quer o primado de Pedro não tem como quando a gente faz uma exegese bíblica do novo testamento com facilidade você chega nessa conclusão o que mais né então é relevante notar que Jesus orou por Pedro outra coisa interessante Lucas 22 31 Jesus fala para Pedro satanás que se joeirar joeirar que jogar você pra cima né mas eu orei por ti para que você uma vez confirmado na sua fé confirme seus irmãos gente não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia que Jesus tenha orado especificamente assim por um apóstolo porque ele tinha uma missão especial né eu fico pensando comigo se não fosse essa oração aí de Jesus sobre Pedro eu acho que Pedro teria feito a mesma coisa que Judas fez ó teria se enforcado mas na oração de Jesus por ele Pedro conseguiu o arrependimento né e o perdão do seu pecado no dia de Pentecoste Pedro de pé com os onze ergueu a voz e assim lhes falou homens da Judéia habitantes de todos de Jerusalém aí Pedro faz aquele discurso belíssimo da Eucaristia vejam gente esse homem tinha negado Jesus vergonhosamente cinquenta dias antes agora aquele homem cheio do Espírito Santo que comanda os apóstolos e coloca é isso que a igreja quer celebrar na cátedra de Pedro que a gente entenda essas coisas que vai acontecer depois de amanhã né então você vai ver nas leituras da missa do dia 22 falando dessas coisas tá certo Pedro preside a eleição de Matias e fala adiante do cinébrio lembra quando morreu o Judas então elegeram mais um por quê porque os apóstolos tem que ser doze por que tem que ser doze porque eles sucedem em Israel eu não disse que o cristianismo é sucessora do judaísmo é por isso que os apóstolos são doze porque as tribos de Israel eram doze então mas quem é que elege preside a eleição de Matias é Pedro então Pedro cheio do Espírito Santo respondeu os chefes do povo dos chefes do povo e anciãos ouvi-me né aí escolheram Matias julgando tirando a sorte Pedro e os apóstolos replicaram importa obedecer antes a Deus do que aos homens quando estavam perseguidos ali pelo cinébrio que era o tribunal dos judeus que mandaram Pedro e os apóstolos parar de falar de Jesus quem é que levanta a voz Pedro e os apóstolos por que que São Lucas destaca Pedro? ele podia ter dito os apóstolos não ele destaca Pedro Pedro e os apóstolos porque é Pedro que foi preso Pedro que foi perseguido por que que Pedro foi preso? porque o Pedro comandava os apóstolos então os sacerdotes do templo prenderam Pedro né replicaram importa obedecer antes a Deus do que aos homens pode passar? acabou? vou ter mais bom aí já deu pra gente ver acho que já deu pra ver bem claro né por que que a igreja celebra essa cátedra de Pires exatamente eram esses slides que eu tinha preparado e se você quiser usar esses slides aí em alguma coisa pode você tem aí o YouTube pelo YouTube não é? Facebook facebook.com barra escola da fé facebook.com barra escola da fé você pode colher todos esses slides aí e pode usar neste livro que eu mostrei sobre a saga da tradição aqui eu coloco várias citações como essas aí né por exemplo sobre o Papa eu queria ler aqui alguma coisa a mais já que a gente tem quanto tempo ainda tem? a gente tem aqui por exemplo uma palavra de São Pedro Crisólogo né no interesse da paz e da fé não podemos discutir questões relativas à fé sem o consentimento do Bispo de Roma São Pedro a mesma coisa que dizia São João Crisóstomo né São João Crisóstomo Pedro na verdade Pedro na verdade ficou para nós como uma pedra sólida sobre a qual se apoia a fé e sobre a qual está edificada a igreja tendo confessado ser Cristo o filho de Deus vivo foi lhe dado a ouvir sobre esta pedra da fé sólida edificarei a minha igreja Eusébio de Cesareia quem foi Eusébio de Cesareia que escreveu a primeira história da igreja lá por volta do ano 340 era de Cesareia Cesareia é uma cidade às margens do mar da Mediterrânea na Palestina Eusébio colocou o seguinte Pedro e Paulo indo para a Itália vos transmitiram os mesmos ensinamentos e por fim sofreram o martírio simultaneamente tem gente não Pedro nunca esteve em Roma está aqui um dado histórico Pedro e Paulo indo para a Itália para Roma dois transmitiram os mesmos ensinamentos por fim sofreram o martírio simultaneamente história eclesiástica 2 25 8 então a gente sabe por exemplo que o túmulo de São Pedro ele está colocado debaixo da basílica de São Pedro ali você vê uma foto da basílica dá para mostrar ali se você entrar aqui pela porta principal aqui da basílica né lá no final lá dentro né para quem nunca foi na basílica de São Pedro você tem lá o altar mor que tem aquele chamado baldaquino são quatro colunas de bronze retorcidas né cada uma delas parece que tem negócio de 28 metros de altura porque a basílica é gigantesca né Michelangelo fez uma coisa extraordinária e lá está o que? o altar onde o Papa celebra a missa embaixo do altar se você desce por uma escadinha que tem ao lado tem o túmulo de São Pedro e esse túmulo de São Pedro foi encontrado ali nas escavações por volta de 1940 e pouco né que o Papa autorizou que o 2 autorizou que porque antes de ser construída essa basílica aí que é a maior do mundo antes havia uma outra no lugar dela que foi o Imperador Constantino que construiu no ano 330 mais ou menos por aí e por que que o Constantino construiu aqui essa basílica era uma coisa interessante era um lugar que não era bom para construir sabe por quê? porque era um declive o Constantino para construir a primeira basílica ele teve que primeiro bater uma espécie de uma laje não era laje era de pedras né mas ele teve que fazer colunas de 9 metros 6 metros e 3 metros para vencer o declive e colocar uma plataforma de pedra para colocar a basílica em cima por que que Constantino fez isso e do lado tinha o circo de Nero que era uma área plana aí ficaram pensando em alguma coisa tinha de interessante aqui e foram ver o que que era o túmulo de Pedro e quando o Papa Pio II autorizou os arqueólogos agora em 1940 e pouco por aí os arqueólogos acharam embaixo um túmulo onde estava escrito em grafite né aqui está Pedro e encontraram as ossadas de um homem que devia ter mais ou menos 67 anos de idade tá aí é a prova de que realmente a basílica do Vaticano foi construída em cima do túmulo de São Pedro é um dado científico da arqueologia né que recentemente por exemplo recente no século XX né isso foi levantado ok e tem muita coisa bonita que a gente podia ainda falar sobre os papas eu não vou alongar né eu quero só colocar o seguinte é três papas três ou quatro receberam o título de Magno e eu queria contar uma coisa muito interessante o primeiro papo que recebeu o título de Magno Magno quer dizer grande né foi Leão Magno aquele papa que lá por volta do ano 450 enfrentou Átila rei dos Hunos que vinha para saquear Roma o imperador romano já tinha dado no pé né e é o papa Leão Magno que vai enfrentar Átila rei dos Hunos aquele bárbaro terrível e fez Átila voltar ninguém sabe como depois tivemos Gregório Magno um gigante primeiro papa beneditino que a igreja teve do ano 590 até 600 e pouco primeiro papa beneditino Magno depois tivemos ainda um outro um outro papa e agora sabe quem recebeu o título de Magno agora João Paulo II por que que eu digo isso porque o o nosso querido papa Francisco ele fez o prefácio de um livro de um autor italiano cujo título é esse João Paulo II Magno e o papa endossou porque o título de Magno não é dado através de uma bula pontifícia não é um reconhecimento que a igreja faz então que beleza nós temos hoje aí podemos dizer o João Paulo II o Magno como o Leão Magno como Gregório Magno ok é isso que nós tínhamos para conversar hoje eu quero pedir aos sacerdotes diáconos quem sabe até algum bispo que esteja nos acompanhando que nos dê uma benção especial aí mesmo das suas casas para toda essa nossa santa igreja de modo especial para o nosso papa Francisco a nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém muito obrigado a vocês todos que me acompanharam até aqui e até nossa próxima aula se Deus quiser tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play